Música 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 Duvo o vento na cintura, foi me bajar para o suelo Como hicimos, happy boom, vamos a hacerlo de novo assim Chegou a hora de dançar, o rumo a ruta vai ensinar A dança do rap boom, o rap boom vai te pegar É por muita atenção, que eu vou te ensinar agora A dança do rap boom, só pode ficar de fora assim Duvo o vento na cintura, foi me bajar para o suelo Como hicimos, happy boom, vamos a hacerlo de novo assim Boop, 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 bo